Olá, eu sou a Kate. No vídeo de hoje, atendendo a mais um pedido de vocês, nós vamos aprender como fazer essa caixinha aqui super linda pra trio de mini panetone. Essa caixinha aqui tem as medidas de 28,5 por 9,5 por 10 de altura. E essa é uma caixa que tem a tampa com visor, tem visor aqui nas três laterais, e atrás é uma lateral fechada, que dá pra gente fazer uma decoração como eu fiz aqui nessa caixinha. Para que o berço não ficasse frágil demais pra receber os três mini panetones, eu optei por fazer três bercinhos individuais. Toda vez que a gente tem uma caixa alta ou uma caixa comprida, eu opto ou por utilizar a montagem de caixas em partes, utilizando base separada e colando as laterais, ou como eu fiz as caixas pra caneca. São laterais e fundos consecutivos, assim, no mesmo pedaço de papel, a gente cola as laterais e fecha o fundo aqui embaixo, tá vendo? Já gostou da ideia do vídeo de hoje? Então aproveita, já deixa aqui pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e vem comigo! Pra fazer a caixa de trio de mini panetone, eu estou utilizando aqui papel craft de gramatura 240. Você pode utilizar aqui papel craft, cartão de gramatura 200, 240, 300. Esse tipo de caixa é o estilo de caixa de caneca, que nós já fizemos aqui no canal, e que eu trouxe também pra caixa de mini panetone, que ela tem a lateral grudada com o fundo. O fundo, ele vem, fecha aqui, então isso daqui dá um pouco mais de resistência pra caixa. Pra isso, pra montar essa caixa, eu vou precisar de quatro laterais, sendo dois modelos. O modelo menor, que é de 10,5 por 15 centímetros, vou precisar de dois pedaços. E o modelo maior, que é de 29,5 por 15 centímetros. Então a gente vai agora trabalhar em cada uma delas, tá? Nós vamos fazer a divisão, pra no final a gente poder colar e montar a caixa. Então, começando aqui pela lateral menor, nós temos aqui esse lado de 10,5 centímetros. O que nós vamos fazer aqui é separar um centímetro aqui, fazendo uma ré. Eu estou utilizando a medida da minha base de corte, se você não tiver, você risca os pontinhos e traça uma ré. Feito isso, a gente vira o papel, nós temos aqui a medida de 15 centímetros. Nós vamos separar 10 centímetros e 5. Então, a gente vem aqui, risca os 10 centímetros, alinha, traça uma reta. Então, eu vou ficar com 10 centímetros aqui e 5 aqui. Então, a gente vai ficar com essas marcações. Passei a caneta só pra vocês poderem visualizar menor. Toda vez que for fazer marcação, utilize uma lapiseira. Porque a lapiseira, ela tem ponta fina e não vai interferir aí e comer alguns milímetros. Então, agora, nós vamos fazer aqui alguns cortes e o vinho. Então, nessa linguetinha aqui, nessa parte de baixo, nós vamos cortar, vamos retirar. Essa parte a gente não vai usar. Aqui nessa linguetinha aqui de 1 centímetro, a gente vai cortar as pontinhas. Dessa forma aqui. E aqui nessa lingueta de 5 centímetros, a gente vai cortar também a ponta. Só que pra ficar algo mais bonitinho, a gente vai pegar essa ponta que a gente cortou. Vai colocar aqui do outro lado pra usar como molde. E aqui, agora, a gente vai vincar utilizando régua e estilete. Utiliza aí uma tampa de caneta pra ajudar a dobrar melhor. Então, aqui eu já tenho as duas laterais menores prontas. E agora, a gente vai trabalhar com as laterais maiores. Eu vou pegar uma daqui. Ela tem, então, aqui 29,5 por 15 de altura. A gente vai fazer, basicamente, a mesma coisa que fez pra aquela menor. A gente vai separar aqui um filetinho de 1 centímetro. Então, faz um risco. Se você já tem prática, você já pode vir aqui com o estilete pra vincar. E aqui, nós vamos também dividir essa faixa de 15 centímetros em 10 centímetros e 5. Então, quando a gente tem aí uma lateral muito comprida, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado do que as demais, né? Porque é muito comum a gente se perder na medição aí. Os pontos, eles acabam ficando meio longe uns dos outros. E aí, às vezes, a gente desce a serra. Um lado fica um pouco mais comprido que o outro, tá? Muitas vezes, a gente consegue ajustar isso mesmo depois da caixa pronta. Mas é sempre bom a gente ter um pouco mais de paciência na hora de vincar essa parte. Então, aqui, a gente pôs dessa forma aqui, tá? A tira de 10, a tira de 5, a tirinha de 1 aqui, que a gente vai fazer a colagem na outra lateral. E essa lateral aqui, ela vai ter no final 28,5 centímetros, tá? Então, aqui, a gente vai fazer o mesmo tipo de corte, gente, esse filetinho aqui de baixo. Já aproveita, já corta a pontinha do filete de cima, corta aqui em cima. E aqui, a gente faz a mesma coisa, né? Vai cortar a pontinha. Eu peguei o pedacinho que eu cortei lá das laterais menores. Aí, agora, a gente vai vincar. Então, eu já estou aqui com as quatro laterais prontas. Eu vou deixar uma lateral maior aqui do lado, né? Nós vamos trabalhar primeiro com essas três aqui, duas pequenas e uma grande. E aqui, a gente vai definir o visor dessa caixa, tá? Então, essa caixa aqui, a gente já tem esse modelo aqui, que precisaria de ser acetato pra fazer esse tipo de dobra, né? Por causa do acetato ser grosso. Então, ele tem condição de estruturar. Eu vou fazer aqui com janelinhas, tá? Visores aqui, do jeito que a gente vem fazendo nas últimas caixas. Mas, se você quiser, se você tiver acetato, você pode fazer aqui, né? Do mesmo estilo dessa caixinha aqui, de mini panetone. Em que a gente, você gruda as abinhas aqui e faz o desenho pra poder colar o acetato, tá? Se você ainda não viu o vídeo dessa caixinha, eu vou deixar o link disponível aqui abaixo na descrição e aqui acima nos caixas. Então, eu vou definir aqui uma borda de um e meio centímetro, tá? Tanto pras laterais menores, quanto pra essa maior aqui. E eu vou deixar essa lateral aqui inteira. Porque eu vou colocar o visor também na tampa. Tá? Então, fica aí um modelo diferente também, né? Vários modelos pra vocês aí poderem escolher e até começar a fazer os próprios modelos aí com as ideias que eu deixo aqui pra vocês. Então, a gente vem aqui, marca um centímetro e meio, né? Que a gente vai fazer a moldura. Aí, uma vez a gente achou aqui o quadrado, a gente vai retirar esse meinho com régua e estilete. Então, aqui eu já cortei as três laterais, né? Já cortei a parte do visor. Eu vou vir aqui com os pedaços de acetato. Nesse tipo de caixa em que a gente faz a moldura pra colar o visor, a gente também pode colocar aí plástico cristal, né? Que é aquele plástico transparente pra mesa. Ou até papel celofão, tá? Porque a estrutura, ela está aqui. Então, não tem problema se você não tiver o acetato, mas tiver esse material alternativo. Aqui, eu vou medir o tamanho do acetato que eu preciso, né? E vou fazer a colagem com fita dupla face. Aqui, né? O meu acetato, ele tem aqui o espaço pra colagem menor do que a largura da minha fita dupla face. Então, eu vou utilizar metade da fita pra poder fazer a colagem aqui, tá? Muitos me perguntam qual cola eu poderia utilizar ao invés da fita dupla face. Vocês podem utilizar aí cola quente, pode utilizar cola de silicone, né? Eu não gosto de usar nenhuma dessas duas. Eu já usei, não gostei do acabamento. Eu acho que a fita dupla face, ela é muito mais rara, ágil, né? Na colagem e também ela traz um acabamento melhor, porque ela não é líquida, tá? Então, ela não faz bagunça no final das contas. Então, basicamente, é assim que eu trabalho com a colagem do acetato aqui nos visores. Aí, quando eu tenho espaço pra colocar a fita inteira, aí eu coloco. Aí, feito isso, a gente retira a capinha protetora e cola com bastante cuidado ali no papel prato. Aí, vem com a tampa de caneta pra ajudar a reforçar aqui a colagem. Então, aqui a gente já tem as duas laterais menores com biosô, uma lateral maior. E agora, a gente vai fazer a colagem, tá? Fazer colagem aqui, passando cola ou fita dupla face aqui nessa linguetinha. Como eu já falei em outros vídeos também, quando a linguetinha aqui, ela vai sobrepor um pedaço do acetato, é interessante que a gente utilize fita dupla face, tá? Ou então, cola quente. Aí, a gente faz essa colagem. A colagem, a cola branca, ela não vai funcionar muito bem. Então, eu vou vir aqui e passar fita dupla face em todas as linguetinhas. Então, aqui eu aproveitei também, já colei a fita dupla face aqui nessa lateral que não tem visor. E agora, a gente vai retirando aqui a capinha da fita dupla face e colando abinha por abinha. Tá intercalando uma lateral maior e outra menor. Alinha bem. Vem com a tampa de caneta, reforça pra grudar bem a fita dupla face. Aí, vem aqui e cola a lateral maior. E aqui, a gente vai encontrar, né? Vai fechar a caixa. A gente alinha bem aqui. Aí, abre ela e passa bem a tampa de caneta. Então, a gente tem aqui já a estrutura da parte onde vão ficar os mini panetons. Então, aqui na parte do fundo, a gente tem as duas abas maiores e as duas menores. Eu vou fazer a colagem das duas maiores, né? Não ficou um espaço muito grande aqui pra gente fazer a colagem, né? Acabou ficando, acho que, cerca de meio centímetro. A gente precisa ter bastante cuidado aqui pra que a gente cole e deixe a caixa, assim, na largura certa. Aí, a gente vem e cola as duas menores, né? Que eu acho que colando as duas por fora, a gente mantém a estrutura, tá? Porque aqui, ó, ela fica dançando, tá? A gente tem que ter bastante cuidado nesse passo aqui. Então, eu vou passar cola branca em uma das abinhas maiores. Aí, eu vou vim com a outra por cima e vou alinhar, ver se tá retinho aqui. Eu coloco um clipes aqui e deixo um pouquinho até grudar. Aí, a gente vai observando se a caixa, ela tá certinha, tá? Se ela não tá torta durante a colagem. Passa aí, também, a tampa de caneta pra ajudar a aderir bem. Então, a gente vai vir com as abinhas, tá? Passa cola aqui, nesse V, abaixa a tampinha e volta pra gente ver a marcação aqui, tá? Aí, a partir disso, a gente passa cola no restante. Que é essa abinha pra fora, que ela vai ajudar a estruturar melhor essas duas maiores. Então, cola uma primeiro, vira. Força bem aqui, vem com a tampa de caneta, passa. E faz a mesma coisa pra essa daqui. Então, aqui, ó, o fundo, ele já tá coladinho. Essas duas abinhas aqui, ela dá uma estrutura, uma reforçada nessa parte aqui. Mas, é aquele negócio, se você achar que precisa, você coloca aqui mais um pedacinho de papel, tá? Pra você cola aqui no fundo, pra reforçar, ele vai ficar firminho. Aí, agora, nós vamos fazer a tampa, pra depois a gente fazer o bercinho. Pra tampa, nós vamos precisar de um pedaço de papel de 32,8 por 13,8. Eu também estou utilizando aqui o papel craft. E nós vamos fazer uma borda de 2 centímetros em todas as laterais. Eu já vou utilizar aqui direto o régua e estilete. Tá? Já vou fazendo os vincos, sem fazer os riscos. Então, como eu falei, eu vou fazer o visor aqui pra essa tampa. Vou fazer uma moldura de 1,5 centímetro também. Aqui eu já tenho o meu pedaço de acertado, eu vou passar aqui, então, a fita dupla face. Aí, uma vez colado o acertado, a gente vai cortar as pontinhas aqui da tampa e colar. Enquanto a tampa seca, a gente vai fazer os bercinhos. Então, eu optei por fazer bercinhos individuais pra essa caixa aqui. Aí, eu acho que fica bem melhor do que a gente fazer o cálculo aí pra uma folha grandona e fazer os secos. Então, nós vamos precisar de 3 pedaços de papel de 13,3 por 13,3, tá? E aqui, nós vamos fazer uma borda de 2 centímetros em todas as laterais. Aí, feito isso, a gente vai precisar achar o meio do quadrado, tá? A gente faz isso traçando reta nas diagonais, tá? A diagonal é essa reta que vem de uma ponta até a outra, tá? Que atravessa o quadrado. Então, a gente vai alinhar a régua em uma diagonal e vai traçar um risquinho só no meio. Aí, vai fazer a mesma coisa pra outra diagonal. A linha ponta com ponta, traça um risquinho aqui no meio. Aqui no meio, ó, vai formar um X e nesse pontinho aqui no meio, nós vamos apoiar o compasso. Aqui, nós vamos fazer o círculo de acordo com o tamanho, com o diâmetro do panetone, tá? Pra esse daqui, eu fiz um diâmetro de 8 centímetros, né? Você pode fazer de 7,5, aí depende aí do seu panetone. Então, pra fazer um de 8 centímetros de diâmetro, por exemplo, eu vou abrir o compasso nos 4 centímetros, tá? Aí, na hora que eu rodar ele, ele vai me dar um círculo de 8 centímetros de diâmetro. Então, a gente vem aqui e roda. Pra gente cortar esse círculo daqui, os cortes iniciais eu faço como se fosse uma pizza. Aí, eu vou cortando com o tesouro e retirando essas partezinhas aqui. Aí, feito isso, a gente vai retirar esses quadradinhos aqui da ponta. Então, já tô com os três bercinhos prontos. Primeiro, eu vou retirar o clipe daqui da tampa. Vamos testar, pra ver se tá fechando direitinho. E tá fechando direitinho, ó. E agora, a gente vai colocar os versículos, né? Eu optei por fazer assim, porque ele fica mais resistente do que se a gente fizer ele em ter isso, tá? Então, a gente coloca um aqui em costa. O fato de fazer ele com as abinhas soltas faz com que ele preenche os espaços, né? Caso fique sobrando um pouquinho. Aqui, então, o meu deu direitinho o espaço dos três. Então, tem um reforcinho entre um e o outro, né? Por causa das laterais, ele fica bem firminho. Uma coisa que, se você quiser fazer, tá? Depois de você testar, ver que tá entrando direitinho, é você vir aqui e colar essas abinhas aqui, laterais, entre eles. Aí, você não tem nenhum problema deles ficarem pulando, né? Na hora que você estiver fazendo a caixa. E aqui, pra deixar uma ideia de decoração, eu vou pegar um pedaço do papel que me sobrou, né? Da caixa do ano passado. E vou colocar aqui nessa parte de trás. Então, eu tenho uma caixinha aí já com uma decoração simples, já com um arzinho de Natal. Mas está pronta a nossa caixa pra trio de mini panetones. Eu espero que você tenha gostado da ideia do vídeo de hoje. Se você gostou, lembra de deixar pra mim aqui o seu comentário, dizendo o que você achou. E qual outro modelo de caixa você gostaria de ver aqui no canal. Se você ainda não viu, nós temos dois modelinhos de caixas que servem aí pra panetone de 400, 500 gramas. Se você precisar fazer alguns ajustes, dar uma aumentadinha, você também consegue. É a caixa redonda com visor, pra mini bolo ou panetone. E a caixa de base quadrada, com visor também na tampa, que serve tanto pra mini bolo ou panetone. Eu vou deixar os links aqui pra você terminar esse vídeo e correr lá pra assistir esses dois modelos também. Muito obrigada pela companhia de todos vocês em mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.